O serviço nosso, tenho certeza, quem trabalha, quem vem trabalhar, ajudar de coração, ajuda as crianças. Iniciei, como vou falar, voluntariado, a partir de 1987, 88, né? Estava muito em casa, sem o que fazer, aí um dia a minha filha localizou um grupo do meu clube, uma oportunidade de trabalhar aqui em Pequeno Porto André. Eu atuo aqui na área dos bazares, aqui, na separação das doações, eu já sei o que a instituição precisa para seus moradores, na separação dos reciclados ali também. Aqui, a gente não é uma voluntária, sim, é uma família, uma família que trabalha, trabalhamos todos unidos aqui, é muito gostoso, gratificante, já fez 40 anos que eu estou aqui. Eu gosto de trabalhar aqui, eu trabalho por amor mesmo. Eu sinto realizado e, inclusive, quando eu não venho, eu sinto um vazio, né? Sinto um vazio e acho muito importante esse trabalho. Gosto muito do que faço e amo muito isso, faz parte da minha vida. Quem quer ser voluntário no Cotulengo, vem no Dia da Acolhida. É muito bom, as pessoas aqui são muito queridas, tem muito amor para dar. A Cotulengo 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 A Cotulengo